André Hernan, que recebe o Caleri, ex-jogador do São Paulo, e bate um papo com ele ao vivo aqui no Seleção. Bem-vindo, Xará! Agora sim, era só pra fazer um suspense, né? Já que o Caleri tava aqui com a camisa do São Paulo. Não, ele não vai voltar para o São Paulo, ele veio visitar. Caleri, eu sei que você vai falar em castelhano, eu vou traduzir qualquer coisa rapidinho. A sensação de você tá aqui, reencontrar o São Paulo, ganhar a camisa do São Paulo? Sim, na verdade, muito contento de volver a encontrar-me com gente que me deu tratado muito bem, com amigos que me deixaram o futebol. Contento de volver a reencontrar a todos. E, bueno, aqui, falando um pouco de como está o clube e, bueno, vindo a saludar os chicos. Agora você tá indo pra Europa amanhã, né? Vai fechar com um clube lá que ainda não pode revelar, né? Porque tá negociação, você vai pra Europa mesmo. Mas e no Brasil? Se, por exemplo, Santos tentar te contratar, outro time, Flamengo, como já tentou, Palmeiras, você vai? Não. Sempre disse que, bueno, que me han passado coisas muito fortes em São Paulo. Bueno, me han tratado sempre de la mejor manera. Quando falleció mi amigo, acá me han tratado muy, muy bien. Me han dejado hacer lo que quise. Y eso vale más que el dinero. Entonces, San Pablo siempre va a ser mi prioridad. Y ojalá que algún día pueda volver a vestir la camisa. Quem sabe, então, um dia, torcedor são paulino, o Caleri volta. Deixa eu te agradecer demais aqui. Obrigado, Caleri. Valeu estar com a camisa aqui. Fazer uma substituição, hein? Sai agora, Caleri. Está vindo aqui, Raí, pode ser? Aqui é tudo no improviso. Obrigado, obrigado, viu, Caleri. Valeu. O Raí vai entrar aqui. Olha que substituição de craques, né? O Caleri que tem uma bonita história rápida de seis meses, né? Mas o Raí que tem muita história e está, vamos dizer assim, Raí, tentando escrever uma nova história agora para o dirigente. Pode ser, Raí? Interromper, quero interromper. Boa tarde para você. Oi, oi, oi. Fala, o Raí está ouvindo aqui, inclusive. Não, espera, espera um pouco. O Raí é craque. O Caleri ainda precisa comer arroz com feijão para ser chamado de craque. Tive que te interromper porque não dá. O Raí é craque. Não, não, mas... Campeão mundial pelo São Paulo, campeão brasileiro pelo São Paulo, fez história no futebol francês, ganhou a Copa do Mundo. Jamais eu iria comparar isso. Não, 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 espera aí, espera aí. O Raí é craque. O Caleri você pegou pesado. O cara que tem uma história... Tudo bem. Não, é uma questão de opinião. Eu coloco aqui um cara que tem uma história de seis meses, muito bonita, que inclusive ao vivo se compromete a não jogar em nenhum outro clube brasileiro, senão São Paulo, mas obviamente que não tem nenhuma comparação, evidentemente não dá nem para comparar. Raí, obrigado pela participação ao vivo aqui no...